Seus eleitores, onde vivem, o que comem, o que pensam e o que querem. No vídeo dessa semana, mais uma vez eu resolvi abrir a caixa preta e mostrar pra você como identificar os seus eleitores. Uma das perguntas mais feitas por meus seguidores aqui na internet. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e principalmente comente esse vídeo que tem uma baita surpresa, uma surpresaça pra você no final desse vídeo. Então vamos lá, hoje eu vou explicar pra você como você vai conseguir identificar comportamentos, gostos, quais os melhores dias e os melhores horários pra você postar em sua página no Facebook de acordo com o comportamento do seu eleitor. Ah Lucas, mas você não falou que ensinar a identificar os meus eleitores? Pra você identificar os seus eleitores, você precisa ir pra rua, conversar com as pessoas pra conhecer realmente as dores e os desejos delas. Aqui o que eu vou explicar pra você é como identificar o comportamento, gostos, preferências do seu público dentro do Facebook, que já é um recorte pra você ter uma ideia do que postar, como postar e onde postar. Então vamos lá, vamos começar primeiro descobrindo quais são os melhores horários e os melhores dias para você postar no seu Facebook. A partir daí, vai ser mais fácil você ter um alcance orgânico e um engajamento orgânico melhor do seu conteúdo. Então vamos lá, o primeiro passo é você entrar na sua página, ir em informações, depois em publicações e logo aqui no começo você vai ter a separação dos visitantes na última semana da sua página por dia e por horários. Você consegue reparar aqui que na minha página, por exemplo, você tem um pico às 8 horas da manhã, ou seja, esse é o melhor horário pra postar. Se você for pegar por dias e verificar a variação por dias comparado com a última semana, você vai reparar que o horário e o dia em que os meus usuários mais estão ativos é na quarta-feira, às 8 da manhã e no domingo, por volta das 17 horas. Pronto, agora você já sabe quais são os melhores dias e os melhores horários para postar na sua página do Facebook. E agora a gente vai dar um passo a mais, descobrir gostos e comportamentos do seu público, da sua página do Facebook. Então com o gerenciador de anúncio aberto, você vai em audiência, em sites, aí você vai colocar todos conectados ou pessoas conectadas à sua página, vai selecionar a sua página, ali na parte de baixo, se ela já não tiver selecionada, depois em localização, vai estar selecionado geralmente Estados Unidos, você vai mudar pra Brasil ou de preferência a sua cidade, onde você vai disputar a eleição. E aí nessas primeiras informações você vai ter os dados por gênero e por faixa etária. Você pode reparar aqui na minha página que tem uma predominância de homens, porque homens se interessam mais por política. E você vai ter também na idade ali as pessoas, os homens entre 25 a 34 anos. Você também tem outras informações, como o estado civil ou de relacionamento da pessoa, e também a questão da formação acadêmica do seu público. Em curtidas na página, você consegue identificar quem as pessoas da sua página, os seus seguidores também curtem. Então você tem essa informação mais geral na parte de cima, e na parte de baixo você tem por taxa. Você pode reparar, por exemplo, que na minha página, eu não tenho muitas pessoas que curtem nem políticos de extrema-direita, como Jair Bolsonaro, os Bolsonaros, e nem de extrema-esquerda. Eu tenho muito de centro-direita, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, e movimentos de renovação, como Renova BR, Vem Pra Rua. Ou seja, com isso você já tem uma ideia de que espectro ideológico você está dialogando mais, e que pessoas estão curtindo a sua página, quais espectros ideológicos elas participam. Pronto, agora você sabe quais são os melhores dias e os melhores horários para postar, já sabe os gostos, preferências e como o seu público entra no Facebook, e agora você precisa converter isso em ampliação de público. Você precisa dar um jeito de pegar esse público que você já tem e ampliar, mas você não pode perder a segmentação, você precisa continuar alcançando e atingindo pessoas que pensam iguais àquelas que já gostam de você. Então eu vou te mostrar algo que pouca gente mostrou como faz de graça, que é a criação de um público lookalike. É o chamado público semelhante. O Facebook vai pegar características, perfis de consumo daquelas pessoas, e vai buscar outras parecidas com elas. E agora também no gerenciador de anúncios, você vai em públicos, depois em criar público e público personalizado. E aí você vai escolher a opção páginas no Facebook. Se você tiver site, você pode usar o tráfego do site, etc. Com a página selecionada, você pode escolher a opção todos que se envolveram com a sua página e determinar o número de dias. Você também tem outras opções para você segmentar melhor. Então pessoas se envolveram com anúncios, etc. Vai dar um nome para esse público personalizado e vai em criar público. Aí depois você vai novamente criar público, público semelhante, e vai procurar esse público personalizado que você criou em outras fontes. Vai selecionar e vai marcar Brasil, porque o público semelhante só trabalha com macro-regiões, mas na hora de fazer o anúncio você precisa colocar a sua cidade ou bairro. E na parte de baixo você vai acertar o ajuste fino desse público. Quanto mais próximo do 0% a 1%, mais parecido o perfil de consumo com aquelas pessoas que se envolveram com a sua página do público personalizado. Mas sua cidade foi muito pequena, você vai precisar ampliar isso. Você pode criar mais de um tipo de público semelhante de lookalike. Você pode mudar pela barra e etc. Você vai em criar público, mas você precisa lembrar que para usar esse público da maneira correta, na hora de fazer o anúncio, você precisa mudar a localização. Pronto, tá aí. Só nessa aulinha eu te mostrei quais são os melhores dias e os melhores horários para postar na sua página do Facebook. Mostrei os gostos e comportamentos do seu público no Facebook e também te mostrei como ampliar esse público criando um público lookalike no Facebook. Na aula passada eu tinha te mostrado como criar um bom conteúdo para político no Facebook, um passo a passo para criar posts que geram envolvimento orgânico. Ou seja, agora você está quase lá. Mas para chegar lá você precisa de muito mais conhecimento e por isso há pouco tempo eu lancei o curso Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro no Facebook. Um curso com mais de 30 videoaulas, 40 textos de apoio para você aprender em 10 dias como fazer um marketing político eficiente na maior rede social do Brasil. Um curso barato com preço de um terço do que costumam cobrar aí no mercado, justamente para você que não tem dinheiro, mas quer competir na eleição de igual para igual com quem tem dinheiro e equipe. E para você que chegou até aqui nessa aula eu preparei mais uma surpresa. Se você comentar aqui embaixo eu te mando um cupom de desconto. E dependendo do seu comentário eu posso mandar até um cupom de 40% de desconto nesse curso. Do valor normal do curso de 130 reais, dependendo do seu comentário aqui embaixo, você vai pagar apenas 78 reais por todo o curso. E fora isso você vai ganhar um ebook, um livro digital com 70 páginas, com tudo o que você precisa saber sobre marketing político no Instagram. Então corre aí, deixa sua curtida, comente esse vídeo para você garantir um descontão e dar mais um passo rumo à sua eleição em 2020. Um grande abraço e tchau!